Mais de 300 quilos de drogas foram apreendidos neste fim de semana nos municípios de Japurá e Itamaraty, no interior do Amazonas. A apreensão do material entorpecente foi feita pelas equipes da Polícia Militar e da Companhia de Operações Especiais, a COI. Em Itamaraty, um homem de 40 anos foi preso com 100 quilos de ox. A polícia conseguiu chegar até ele depois que recebeu várias denúncias anônimas que ele estava na área do bairro central vendendo o material entorpecente. Esse suspeito foi conduzido à delegacia do município. Já no município de Japurá, um homem de 27 anos com dupla nacionalidade foi preso com o restante das drogas, 230 quilos de maconha. Essa operação foi deflagrada em conjunto com a Maria do Brasil, após um levantamento de inteligência sobre as rotas internacionais do tráfico de entorpecente. Essa droga que foi encontrada no município de Japurá estava em sacos, em vários pontos de uma localidade bem próximo ao rio Japurá, que fica a 22 quilômetros da sede, na fronteira com a Colômbia. De acordo com informações da polícia, com todo o material entorpecente e apreendido, o prejuízo para o crime foi de 3 milhões de reais. Os dois presos vão ficar à disposição da justiça. Durante essa ação, no total, foram apreendidos 330 quilos de maconha e também de ox. Achei.